Vamos estar terminando de passar ali o último saco, tá? Esse é o quê? O quinto? Quinto. Quinto saco ali agora. Acabou, né? Tem que lá buscar mais. Busca pra mim mais... Mas os outros... Ficou dez ou nove? Dez? Dez lá, né? Busca aqueles dez que tá no carro lá pra mim. Só cuidado não que você abrir aquela coisa da carretinha, porque tem um pininho na parte de cima que ele tá soltando. Pode cair no seu pé. Ele saiu com sua ademia ali e caiu no pé dele. Tira aquele pininho da carretinha e pega pra mim mais o... Traz cinco só. A gente lava esses cinco e depois eu vou lá te ajudar a trazer os outros cinco. Beleza? Agora, pra quem não conhece aí e tá começando agora, essa aqui são as bateias, tá? As bateias industriais ou industrializadas. As bateias galvanizadas, tá? De metal. Essa aqui é uma bateia de trinta centímetros, tá? É muito utilizado pra teste e pra finalização, tá? É uma ótima bateia aí. Uma bateia de ótima qualidade. Ali nós temos ali uma bateia de dez, tá? Que é a bateia... De doze, na verdade. Que é uma bateia americana, tá? Ela tem aquelas estriasinhas dela aqui. Ela é muito boa pra separar o ouro fininho ali, o ouro granulado. Ele fica preso nessas estrias da bateia, tá? E essa aqui é uma de quarenta e quatro. Que é uma bateia já pra trabalho. É uma bateia profissional pra quem tá iniciando, tá? É uma bateia de quarenta e quatro. Ainda tem a de cinquenta e quatro e tem a de setenta centímetros. Que são bateias que eu indico mais pra profissional, pra quem já tá na área. Quem tava acompanhando a gente aí, tá, gente? Já passamos aqui cinco sacos agora de material, tá? Aqui nós fizemos a contenção. O fluxo aumentou. Olha como é que não tem mais aquele empapuçamento. Você já começa a ver o carpete, tá vendo? Aqui ainda tá um pouco empapuçado, tá vendo? A gente já tem que acertar um bocadinho ainda. Quartos cristal. Quartos cristal aí, muito bonito aí, ó. Pra quem gosta de lapidação, dá até pra fazer uns trabalhinhos com lapidação, tá? Mas olha só, você já começa a ver o carpete. Quando você tá vendo o carpete, ainda tem aonde o material descer. Você joga o material aqui e o ouro desce pro carpete. Só que quando você começa a não ver mais o carpete, isso é empapuçamento. Percebe que essa zona aqui, ó, logo atrás da calha, ela realmente dá um empapuçamento maior, tá? Isso é normal. É a zona de baixa pressão, justamente onde a gente tá rolando ali a base de refluxo. É onde o material vai descer pro carpete. Normal acontecer. Ó, um quartos cristal aqui, muito bonito, tá, ó. Só que aqui, ó, o ouro desce. Aqui o ouro desce. Ali embaixo, onde você tá vendo todo o carpete, onde não tem tralha. Olha a importância da tralha. Olha aqui onde não tem tralha. Vê se você vê material concentrado. Pode ter ouro que desceu aqui e parou lá embaixo, ó. Porque esse carpete aqui faz uma zona de baixa pressão. Olha lá no carpete e feltro. Tá material acumulado por causa da zona de baixa pressão causada pelo Gold Small, tá? Aqui você tem a única zona de baixa pressão aqui depois dessa calha. E logo aqui você tem essa zona de rebojo, onde o material vai ficar. Agora eu posso jogar material aqui sem medo, porque o material vai descer diretamente pra dentro do meu carpete. Me possibilitando, assim, ter uma concentração bem legal de ouro, ó. Quartos mais leitoso. Então, assim, gente. A configuração é muito importante quando você faz a configuração do seu carpete, tá? Aqui, ó. Indicador pra turmalina negra. O famoso borrão cativo, né? Conforme é chamado em alguns lugares. Então, show de bola aqui na região. Toda a região mineralizada tem muito ouro, mas tem muito indicador também pra pedras preciosas na nossa região aqui. E Minas Gerais é maravilhosa. E ouro preto ainda mais maravilhosa ainda, tá, galera? Então agora a gente vai continuar fazendo a lavagem, né? Desse material. Agora com a quantidade de vazão de água melhor, vai dar pra eu poder lavar legal agora esse material ali. No que se dá o nosso trabalho agora, gente? O Wanda trouxe mais cinco sacos aqui. E ele vai fazendo a lavagem desse material, tá? Jogando esse material pra ser lavado. O material é passado pela calha e agora não tem muito segredo. O mais chato e o mais complicado é você acertar o fluxo correto. Percebe que ele vai jogando devagar, vai conferindo. Quando você consegue acertar o fluxo, você já consegue concentrar uma... Ah, eu posso jogar duas pasadas, três pasadas, posso virar o saco já direto. Quando a calha é maior, ela é mais larga. Isso te aumenta algumas facilidades na hora de você lavar, tá? Mas a parte mais difícil é você acertar o fluxo. Porque se você errar o fluxo, ele limpa a pulsa. Se você deixar muita água, a água acaba passando direto. Então, agora o fluxo aqui, o que a gente podia fazer pra acertar o fluxo, a gente acertou. E agora o procedimento é lavagem mesmo. A gente vai lavar o material, depois a gente volta pra mostrar pra vocês a quantidade de ouro que vai sair aqui nesse material lavado. Lembrando o quê? Quinze sacos extraídos em área mineralizada, em área de extração, em área que realmente tem o danado do gold, tá? Se você for extrair em algum lugar, gente, a primeira coisa é fazer mapeamento de área, ver se a sua região tem ouro. Se o ouro que tem na sua região vale a pena ser extraído, se tem uma quantidade boa. Porque você, pra fazer investimento, primeiro você tem que conferir se a sua região tem o ouro. Saber mapear é o segredo principal de qualquer extração de sucesso, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, enquanto o Vans vai abastecendo ali, ainda tem mais nove sacos pra ele poder passar. Tá terminando aqui esse saco, ainda tem mais nove tirando esse aqui. Então ele vai lavando ali, esperar um pouquinho, deixar um pouquinho o material passar. A malacacheta aqui, eu já mostrei pro pessoal a malacacheta. Mas a malacacheta aqui, ó, ela pode dar grandona, tá gente? Isso é isolante térmico, ela é muito usada em fuselagem de avião aí, em ferro também, é um isolante maravilhoso. E é usado hoje aí como objeto de colecionador, tá? Aqui tá a danada da malacacheta. Pode dar dourada, pode dar preta, pode dar acinzentada, é a malacacheta aí. Agora eu vou mostrar pra quem tava perguntando, Wesley, como utilizar a bateia? Eu não consigo usar direito, eu só sei usar americana. Eu não sei como é que é a utilização da bateia tradicional. A galera que tá com a gente há mais tempo, gente, já aprendeu a batear. Mas quem não sabe, vai aprender também nesse vídeo de hoje, tá? O vídeo tá completão mesmo aí, pra que você possa iniciar de uma vez por todas no garimpo de sucesso. E já quero convidar você que não conhece o meu curso Garimpo de Ouro Manual, ela tá clicando aqui no link na descrição, ou no primeiro comentário fixado, e vim aprender comigo aqui com mais de 11 anos de profissão. Eu vou trazer todo esse conhecimento pra você que tá começando agora, pra que você possa ter uma extração de sucesso. Então clica no link e vem comigo. Agora eu vou explicar pra você que tá iniciando agora, como faz o bateamento, tá? Existe uma técnica, aí você pode olhar o bateamento e falar Ah, é muito simples, é fácil pegar uma bateia, é só rodar. Aí você acompanha alguns canais aí na internet, você vê que a galera não sabe o básico de como segurar uma bateia. Conheço muita gente que vem no curso, Ué, estou precisando aprender a batear. A galera que tá no nosso curso lá, o curso Garimpo de Ouro Manual, Ah, 99% já aprenderam. Mas os novos que estão chegando agora, às vezes, ué, como é que faz esse bateamento? Tô tentando, cara, não tô conseguindo. A galera aqui também, no nosso canal aqui no YouTube, tem perguntado bastante. E eu vou explicar pra vocês como é que se dá esse bateamento, como que você manuseia a bateia, tá? E eu vou tá explicando isso com a bateia americana, tá? E com a bateia tradicional que tá aqui, já cheia de material. E já quero dar uma dica, você vai precisar disso aqui, ó. Sabão em pó, tá, gente? Pode ser feito com sabão em pó, ou pode ser feito também com o detergente. Qualquer um dos dois vai ser feito. Pra quê? Ele quebra a densidade superficial da água, tá? E ajuda com que o material pesado vá pro fundo. Eu sempre indico que o melhor pra você fazer isso é o detergente, principalmente o detergente líquido, tá? É neutro. Que ele não vai agredir a natureza, é muito pouca quantidade que você vai colocar e vai facilitar você na hora de você fazer a sua separação do seu ouro, tá? Então eu tenho aqui sabão em pó misturado com água, tá? A minha bateia. E agora aqui, a minha bateia americana. Vem comigo! Um dos maiores problemas, a maior questão na hora do bateamento é que às vezes o ouro é muito fino. Aprocita um pouquinho mais aqui, Vandão. Às vezes o ouro é muito fino. E o ouro fino, na hora de você batear ele, você pode acabar perdendo. Então olha só. A gente vem aqui tirar toda a gordura da nossa mão, tá? Toda a gordura da mão vai sair. Eu venho aqui agora na minha bateia. Olha só. Ó, sempre leva, gente, a sua bateia para um lugar calmo. Lá tem correnteza. Não se bateia em um lugar que tem correnteza. Você vai batear aqui, ó. Onde você tem um movimento mais calmo da água, mais tranquilo. Quase, tá? Eu posso aqui tranquilamente pegar essas pedras maiores, ó. E tirando ela, tá? Vou colocar a bateia aqui. E o Vandão, você vai se aproximar um pouquinho mais. Tem que dar para você não cair aí. Você vai pegar a bateia, vai colocar ela na água, ó. Vai encher ela de água, você pode balançar. A água, ela entra por aqui e sai por aqui, ó. A água vai entrar aqui, sair aqui. Ou a água vai entrar aqui e sair aqui. Sempre em movimento circular. Veja só, ó. Faz isso umas três, quatro vezes. Concentra o material assim. Quando você balança, todo o material pesado vai para o fundo. O material pesado vai para o fundo. O leve sai para cima. E você vai continuar o baixamento, ó. Então, vamos lá. Você pode também ir girando a bateia aqui, ó. Quarto leitoso, quarto cristal. Pera atenção. Pera atenção. A água entra por aqui e sai por aqui. Ou entra por aqui e sai por lá, ó. Entrou ali e saiu aqui, ó. Não é força, tá, gente? A bateia bemzinha, ela boia. Você só tem que abaixar o lado de lá para a água entrar e sair por aqui, ó. Até com a mão eu consigo batear, ó. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Agora sempre joga, nunca joga daqui pra cá, sempre de lado assim, ó, e vai girando a bateia, ó, pra você ver se o ouro fino ficou aqui, ó. Ó, já comecei a ver ouro. Então agora eu volto esse material pra dentro, ó. Ó. Ó, já comecei a ver. Ó. 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 O ouro em talquinho aqui, bem fininho aqui nessa partezinha de baixo aqui, ó. Você vê que a areia mexe, tá vendo, ó? Mas o ouro fica parado. Por que que a areia mexe e o ouro fica parado? Porque o ouro granuladinho é fininho, fininho, fininho. Mas ainda assim ele é ouro, gente. E como o ouro, ele é pesado. Então, ó. Aqui não, ó. Esses grãozinhos todos aqui são ouro, ó. Todos esses grãozinhos que vocês estão vendo aí é ouro, ó. Vou tirar o zoom agora pra vocês terem uma noção. Ó, isso tudo aqui é ouro, gente. Ó, ouro. Olha os grãozinhos fininhos que tem aqui, ó. Ouro. Ó, ouro aqui. Tá vendo? A batéia americana, por ela ser azul, ela te dá uma visibilidade melhor, tá? Segura aí, antes eu vou tentar finalizar melhor pro pessoal ver. E aí, antes eu vou tentar finalizar melhor. Vai dar pra ver um pouquinho melhor agora Segurei Aqui, agora vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor, tá gente? Continua sendo aquele ourinho bem fininho, tá? Não tem... O ouro de aluvião é um ouro bem fininho E o ouro que você extrai em material assim que não tá dentro da rocha Geralmente é material fininho também Bem fininho mesmo, talquinho Se eu aumentar o zoom Porque se eu afastar aqui vocês vão ver que é bem pequenininho Se eu aumentar o zoom aqui Vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor os grãos Deixa eu ver se eu consigo focar Tá vendo o tamanho dos grãos ali Mas o que é importante? Que você sempre lave a batéia Pra você não perder esse material fininho Que você sempre bati no lugar calmo, tá? Bem tranquilo Fazendo movimento circular com a batéia tradicional Pra que o material ou ele... A água entra por aqui e saia por aqui Ou ela entra porque faz esse círculo e saia por lá Sempre um movimento circular Um ouro bem fininho, tá vendo gente? Mas aqui também tem granulado bem grande Agora aqui só fininho mesmo Olha, ó... Aqui fininho aqui, ó... Mas tem granulado bem bonito aqui na região E a gente vai tá terminando de lavar o material Ali eu mostro pra vocês Resultado de uma batéia de 44 Então, ouro aonde tem, tem Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri